Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem e em segurança em casa na medida do possível, certo? Continuamos as orientações então para os alunos que ingressaram em dezembro, tá? Temos aqui uma listinha bem legal de alunos, né? Pessoal aí do curso de Educação Física, Filosofia, Geografia, Gestão Pública, História, Letras, Logística, Matemática Segundo a Licenciatura em Pedagogia, Processos Gerenciais, Serviço Social São aí vários alunos aqui do Polo de Astorga que estão recebendo essas orientações A última que eu postei foi a da semana 3, que era até o dia 27 de dezembro Ah, professor, eu fiquei depois meio perdido porque entrei de férias, fui visitar a família Fiquei duas semanas aí sem estudar É normal, é normal, fica tranquilo, você começou a estudar em dezembro Existe um compromisso de estar estudando nessa época do ano Mas ninguém é de ferro Do dia 25, 22, 23 de dezembro Até o dia 5, 6, 7 de janeiro A gente fica mesmo em off, vamos dizer assim A gente está curtindo a família, a gente está aproveitando o descanso Eu, inclusive, parei na semana 3 e não voltei com os vídeos da semana 4 e 5 Porque vou fazer elas aqui agora junto com vocês Quem continua estudando, parabéns, você está seguindo um cronograma legal Você assistiu os primeiros vídeos, está seguindo bem ali Semana 1, semana 2, semana 3, pegou o jeito Não tenho dúvida que você está desenvolvendo Quem está com dificuldades, quem assistiu uma semana e depois parou Fica tranquilo, fica tranquilo porque dá para recuperar tudo, tá? Dá para recuperar tudo, tudo, tudo Então abram a aba de vocês Aqui eu abri já de uma aluna, tá? Fiz uma simulação do ambiente virtual dela e está aqui Professor, mas tem essas disciplinas, o que é isso aqui? Clica aqui, embaixo do seu nome, sempre clica aqui Meus cursos Vai abrir o nome do teu curso, você clica O da Gabriele, que é a aluna que eu estou utilizando como exemplo Tem aqui as duas disciplinas, ó C fase 2, 2027, uma entrada C fase 2, 2027, uma entrada Pendências, o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, eu já expliquei nos vídeos passados Você clicando aqui em cima, abre o que você tem para fazer Então, a Gabriele tem aqui a Paul 1, a Paul 2, o portfólio, o portfólio Vejam, nada está perdido Tudo tem prazo A grande questão é que agora esses prazos estão se afunelando Você precisa começar a fazer essas atividades, tá? Então, mão na massa aí essa semana agora Essa semana e semana que vem principalmente Porque na semana que vem já começam as provas, ok? Vamos lá, vou fazer bem do início Bem do início Professor, eu já sei assistir as aulas, mas me lembra como faz Você vem aqui na disciplina que você quer assistir Clica Vai abrir o roteiro Ó, a Gabriele já abriu aqui na aula 3 Provavelmente ela está na aula 3 Clica em iniciar na aula que você parou Vai abrir a videoaula e você assiste ela Cumpre o caderno, faz as anotações Essa organização é de vocês Lembrando que geralmente são 6 aulas Então, semana 1, aula 1 Semana 2, aula 2 Semana 3, aula 3 Semana 4, do dia 28 do 12 É o dia 2 do 1 Se você estiver em atraso Põe junto aqui Aula 5, semana 5 Do dia 3 do 1 ao 9 do 1 Se não estiver em dia Coloque em dia essa semana E a aula 6, que é essa semana agora até dia 16 do 1 Professor, mas eu preciso correr para fazer tudo isso agora até o dia 16 do 1 Se você conseguir, é melhor Por quê? Clicando aqui em avaliações Onde vocês fazem as atividades Vejam, todos vocês fazem atividade Nesse mesmo tópico aqui, tá? Nesse mesmo link Nesse mesmo ícone, avaliações Independente do curso As suas após, elas estão ali Você tem as após E olha que legal, a prova Começa dia 25 de janeiro E vai até o dia 6 de fevereiro, tá? Então, até o dia 25 de janeiro Você tem que se colocar Como compromisso Assistir essas aulas Fazer a leitura dos livros Já expliquei também nas aulas passadas Como que acessa o livro É só clicar aqui, ó Livro da oferta Beleza? Basicamente é isso Eu vou fazer para vocês um resumindo, tá? Um resumindo Do que é que nós temos que fazer aqui Então, semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 1, o que você vai fazer? Vai assistir aula 1 E aula 1 Ah, eu tenho 3 disciplinas Vai assistir aula das 3 disciplinas Semana 2 Aula 2 E as leituras, né? Concomitantemente é isso Semana 3 Aula 3 Aula 3 Semana 4 Aula 4 Aula 4 Semana 5 Aula 5 Aula 5 Nessa semana de agora Tá? Que é a semana mais importante Aqui que a gente tem Aula 6 Aula 6 E nessa semana da aula 6 Você vai fazer essa pausa Que são aquelas atividades aqui, ó Vamos lá do início novamente Acompanha comigo Tem o seu nome O curso E as disciplinas Clica Na disciplina 1, né? Por exemplo Aí no seu curso Vem em avaliações Faz atividade 1 Clicando aqui em iniciar Vai abrir a atividade Você pode estar fazendo Todas as questões, ok? Voltando lá Tem a disciplina 2 Você clica na disciplina 2 Vem em avaliações Tem outras atividades Pra você fazer Então Se liguem nisso, ok? É bastante importante Que vocês prestem atenção E façam essas atividades Quem tem só a APOL Faz a APOL O pessoal dos cursos aí De licenciatura Segunda licenciatura O bacharelado em educação física O bacharelado em serviço social Tem portfólio pra fazer Quem é da segunda licenciatura Portfólio Quem é da segunda licenciatura Tem estudos de caso, ok? Vou mandar o videozinho Na explicação Para vocês do estudo de caso Como é que é feito Basicamente É o mesmo caminho Abre a disciplina Clica em trabalhos Descendo aqui tem a carriola Tá vendo? Trabalhos Trabalho 1 Portfólio produção Você vai entregar o seu trabalho Você vai entregar o seu trabalho aqui Onde eu encontro Professor Essa orientação do portfólio Clicando aqui em roteiro de estudos Desce lá embaixo Tá vendo? Tem aqui Tem aqui Modelo template Autorização Portfólio Educação Alguns cursos vai ter estudo de caso Outros cursos vai ter um portfólio diferente Qualquer dúvida Qualquer dúvida Me encaminhe no privado Certo? Ok? Então Semana 4 Semana 5 E essa semana agora 6 É isso Mantenham os estudos Mantenham a rotina de estudo de vocês Mantenham a rotina de estudo de vocês Continuem estudando Não fiquem com dúvidas Muitas vezes vocês podem pensar assim Nossa, mas eu estou me sentindo muito sozinho Vocês não estão sozinhos Vocês tem a mim Vocês tem a professora Glaucia Vocês tem o polo de apoio lá com a secretária A Janaína Ela ainda não saiu de licença maternidade Ela está grávida Daqui uns dias ela sai Enquanto isso Vocês contem conosco Vocês não estão sozinhos Vocês tem apoio do polo É importante vocês saberem disso Por favor Assistam os vídeos É muito importante que vocês assistam esses vídeos Eles nos ajudam a superar essa distância Ok? De pandemia e tudo mais Pessoal, é isso Para essa semana é isso Na semana que vem vou soltar um outro vídeo Um resumo Umas orientações gerais para as provas Que começam dia 25 Qualquer dúvida Por favor Entrem em contato conosco Não fiquem com dúvida, tá? É importante a gente saber Que podemos uns contar com os outros Beleza, gente? Então é isso Eu desejo a vocês todos bons estudos Não desanimem Não tem tempo perdido Não tem tempo perdido Vocês estão em dia com os estudos Quem não estiver em dia Dá para recuperar Eu vou depois organizar aqui Uma aulinha para vocês Mostrando o calendário Mostrando que mesmo quem não fez nada Porque pode acontecer Isso é natural Você pode ter começado a estudar em dezembro Visando o término do curso logo E talvez você se enrolou A gente está com muitos alunos aqui Que são professores Que trabalham no comércio Então às vezes você se enrolou Não conseguiu estudar Isso é natural Mas dá tempo de recuperar Certo? É isso, gente Um abraço Até o próximo vídeo aí Um feliz 2021 para vocês Vamos juntos Seguiremos aí Fortes E de mãos De mãos De mãos dadas não Mas De soquinho Valeu Um abraço, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau